Terça-feira, 16 de agosto. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Em queimados, além da falta de asfalto, os moradores sofrem com alagamentos. Já perdeu algum móvel dentro de casa? Vários móveis. Três vezes. A gente perde tudo. Perde móvel, perde geladeira, perde tudo. Perde parede, começa a cair no reboco. Aí é horrível. Desordem total. Carros ocupam calçadas no centro de Nilópolis. Vimos vocês caminhando pela rua, porque as calçadas estão obstruídas. Estão ocupadas com um monte de carro que podia sair tirada aqui, né? A gente fala com o dono e eles fazem. Se quiser denunciar, quiser falar, vai na prefeitura, porque esse terreno aqui pertence à prefeitura. É um terreno que tem tudo. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, de um lado, asfalto e saneamento. Do outro, lama e esgoto a céu aberto. São as duas realidades numa mesma rua em Caxias. Um pedacinho que falta só asfaltar e não asfalta, né? Quem sofre é o povo, né? Até de carro, dia de chuva, deve ser difícil de passar aqui. Ah, fica tudo cheio aí, cara. Fica muito ruim. É só esse pedacinho aqui da gente aqui. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 16 de agosto. E mais uma vez, como sempre sou bem dispensável, proteção de Deus. O nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Todo mundo sabe que o Brasil inteiro, a partir de hoje, entra em estado de campanha eleitoral. Campanha para presidente da república e seu vice, governadores e seus vices, senadores e seus suplentes, deputados estaduais, deputados federais também. Você vai acompanhar com a gente como foi o início das campanhas ao governo do estado, dos governadores, dos candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, do PL, iniciou a campanha no calçadão de Nova Iguaçu. A Baixada era um dos locais mais abandonados do Rio de Janeiro e hoje é um dos locais que é o mais invisto. Na mobilidade da Baixada, viaduto de Alchem, viaduto do Pilar, diversas esteragens, na saúde, hospital da posse, hospital em Iguaçu, centro de imagem da Baixada Fluminense aqui em Nova Iguaçu, na segurança pública, reformando o pão de batalhões, companhia destacada em Belfor Roxo, enfim, nunca teve investimento como a gente está fazendo hoje na Baixada Fluminense. Marcelo Freixo, do PSB, esteve na Igreja da Penha e, em seguida, foi ao centro de Duque de Caxias. Para a gente representa muito começar a campanha no coração da Baixada, começar a campanha aqui em Duque de Caxias. A Baixada vai ser o centro, a Baixada tem que estar no orçamento. Vamos resolver, vamos resolver a questão da supervia, vamos recuperar o arco metropolitano e vamos trazer emprego para a Baixada, que é o que mais precisa aqui. Vamos garantir, eu sou professor e daqui a quatro anos a gente vai estar de volta em Caxias para dizer esse foi o governo que colocou o chuveiro em campo integral e que recuperou o tempo perdido das nossas crianças. Rodrigo Neves, do PDT, foi a Niterói e participou de uma missa no Santuário das Almas. Depois visitou a comunidade Vila Ipiranga. Também participou de uma entrevista para a TV Record. Então a minha prioridade é criar, como eu fiz em Niterói, criar programas de frentes de trabalho para recuperar hospitais abandonados, escolas abandonadas, para levar água e esgoto tratado para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo, para a Zona Oeste. Como eu fiz em Niterói, é criar frentes de trabalho para construir casas populares e ao mesmo tempo, Tino, que eu vou criar frentes de trabalho para gerar milhares de empregos rapidamente no primeiro ano de governo, eu vou criar um programa de renda básica, como eu fiz em Niterói. Paulo Ganime, do Novo, panfletou na Estação de Nova Iguaçu e também na Central do Brasil. Hoje começamos o dia em Nova Iguaçu, em frente à estação de trem. Lá a gente pôde conversar com as pessoas sobre, inclusive, a mobilidade urbana e o problema da supervia. E a gente venceu isso hoje, junto com os trabalhadores, vindo lá da Estação de Nova Iguaçu até a Central do Brasil. Demora para sair o trem, demora para chegar aqui e agora a gente está aqui na Central do Brasil, falando com as pessoas, mostrando o nosso trabalho e falando que o Rio de Janeiro tem solução. Ciro Garcia, do PSTU, discursou no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos aproveitar esse momento em que todos procuram uma saída para discutir com você a necessidade da construção de uma saída baseada na independência política dos trabalhadores, na independência de classe e de ruptura com o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista não tem mais nada a oferecer à classe trabalhadora, senão a barbárie. Então, nesse sentido, nós temos que aproveitar esse momento para disputar a consciência da nossa classe e ganhá-la para um projeto realmente alternativo, um projeto socialista revolucionário. A candidata Juliette Pantoja, do Unidade Popular, fez panfletagem na Central do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, nós ocupamos as estações de trem desde 5h30 da manhã e terminamos a nossa primeira panfletagem na Central do Brasil com a militância da Unidade Popular, um partido daqueles que andam de trem e não dos donos do trem. Então, por isso, é muito importante o que a gente fez aqui hoje e o que a gente vai continuar fazendo nesses 45 dias. Wilson Witzel, do PMB, fez corpo a corpo pelas ruas da Saara, no centro do Rio. Hoje, dia 16 de agosto, se inicia uma grande jornada à reeleição do cargo de governador. E eu peço a você o voto de confiança para que os nossos deputados federais, deputados estaduais, façam a diferença no Congresso Nacional e a mudança que a Lerge precisa. Não podemos mais continuar com esse tipo de deputado que só pede, pede e nada faz. E pior, tira do poder o governador eleito pelo povo. Nós estamos colocando o nosso time nas ruas e à disposição. Eduardo Serra, do PCB, concedeu entrevista para o canal TV Metropolitana Rio. A Baixada tem municípios em que mais da metade da população não tem saneamento básico. A média do Brasil é em torno de 50%, por aí. Na Baixada tem municípios que estão abaixo disso, muito abaixo da média. Então, mostra a necessidade da prioridade à Baixada e as regiões de baixa renda nos outros municípios. Luiz Eugênio Honorato, do PCO, não divulgou a agenda. É bom a gente acompanhar o que falam, o que prometem, os nossos candidatos, todos os candidatos. E aí a gente vai definindo qual o candidato que a gente vai escolher, vai resolver votar. Eu faço assim, vou prestando atenção, vou prestando atenção. Também quero lembrar que o Fala Baixada vai ouvir os candidatos ao Senado. Todos os candidatos ao Senado terão a oportunidade de expor suas ideias aqui no nosso Fala Baixada. Gente, tem uma matéria aqui que eu queria chamar a atenção de todos vocês. Ela vem de queimados, no Parque Eldorado. Olha só, tem muitos problemas na cidade. Mas lá no Parque Eldorado está faltando muita coisa. Os moradores fizeram contato aqui com a nossa produção. Quem esteve lá para atender a nossa gente, os queimadenses, foi o Aércio Lobão, que já está aqui na tela. Fala, Lobão. Isso mesmo, Mauro. Mais uma vez, nós estamos aqui no bairro Parque Eldorado, na cidade de queimados. Dessa vez, eu estou na rua Samuel. Uma rua, Mauro, que fica entre dois rios, numa verdadeira bacia, Mauro. A rua é um pouco mais baixa do que o nível dos dois rios. E a gente já imagina o que acontece, né? É, alaga tudo. Já perdeu algum móvel dentro de casa? Vários móveis. Três vezes. Aqui você pode mostrar mais ou menos a altura que chega água aqui para a gente? Aqui fora é aqui. Aqui. Um metro setenta e lá para dentro dá retorno e fica mais cheio lá dentro do que aqui fora. A gente perde tudo. Perde móvel, perde geladeira, perde tudo. Perde parede que começa a cair um reboco. Aí é horrível. É horrível. A gente consegue ver que a rua está mais baixa, entre dois rios. Exatamente. Entre esse aqui e o de lá. E tu vê lá. Não é mais alto que aqui. Quer dizer, o que pode fazer para melhorar isso aqui? Não sei, né? De repente, levantar mais a rua, mas é prejudicar os moradores do mesmo jeito. Os moradores vão tentando amenizar a situação, botando aí um pouco de cascalho, né? Aqueles restos materiais de construção para amenizar. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre dá resultado. A rua Samuel está largada. São inúmeros problemas, Mauro. Não tem asfalto, que tenha muita lama. Quando chega a ficar seco, que é bem difícil, Mauro, também tem outro problema, que é o excesso de poeira. E aqui, chegando bem na esquina da rua Samuel, a gente vai encontrar mais um problema, Mauro. Olha aqui, olha a situação que está o poste aqui. Vou baixar um pouco aqui a placa para você ver. Aqui, olha o poste, já bem deteriorado, com vergalhão exposto, já com vegetação, inclusive. A gente pode até fazer aquela parte de mostrar para a light. A plaquinha ali com o número 06393. E outra curiosidade que eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, é que essa lâmpada aqui, Mauro, é uma das poucas lâmpadas que nós encontramos na rua Samuel. Segundo os moradores, não está funcionando. Os postes estão sem luz, já reivindiquei umas três ou quatro vezes, mais ou menos. E até agora não chegou ninguém. Segundo a empresa da qual faz o trabalho, me afirmou que não tem rede nos postes. Mas eu conversei com o supervisor da light, uma vez aqui, e ele me afirmou que tem rede sim. É preguiça deles, que tem rede. Aí eles afirmam que não tem rede, tem o fio, mas não tem rede. Aí você fica naquela, né? Mora aqui na rua Samuel há quanto tempo? Quase 40 anos. Nesses quase 40 anos, o que melhorou a sua rua e o seu bairro? Nada. Teve nada de melhor? Nada. Mauro, essa foi a situação que nós encontramos aqui na rua Samuel, no Parque Eldorado, na cidade de Queimados. Uma rua que está muito castigada, faltando um pouco, Mauro, de carinho por parte da prefeitura. A gente espera poder voltar aqui numa outra oportunidade, mostrando uma nova realidade. Mostrando que os moradores da rua Samuel, agora sim, têm o mínimo de dignidade. Direto da cidade de Queimados, devolvo para você nos estúdios do Fala Baixada. Agora, você vê, vou usar aqui as palavras do nosso Aécio Lobão. O mínimo, o mínimo de dignidade. É isso que o povo está querendo por parte da gestão municipal, especialmente do prefeito Glauco Kaiser. Eu gosto de falar diretamente com ele, né? Porque ele é o responsável por isso aí. Não aparece, não... Aí, sinceramente, hein? A cidade de Queimados, não só a cidade de Queimados, não, várias outras, mas estão pessimamente servidas por prefeito, né? O povo acreditou nessa gente. Acreditou na conversa do prefeito, acreditou na conversa da prefeita, né? E aí, nada aconteceu? Até agora, não. Mais de 500 dias de governo e o povo do Eldorado esperando providências do prefeito da cidade. O nome dele é Glauco Kaiser. Vamos, fotos dos nossos telespectadores. Jorge é de Duque de Caxias, sou do bairro Santo Antônio. Alô, Jorge. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Estou muito honrado com a sua presença aqui, viu? Muito honrado mesmo, de verdade. Eu quero muito, cumprimentando você, cumprimentar todo o povo de Duque de Caxias e te fazer um convite. Assume aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui no nosso programa, viu, Jorge? Jorge da nossa querida Duque de Caxias. Do lado de cá, Daniel. Sou super fã do programa, Mauro. Valeu, Daniel. Muitíssimo obrigado. Eu, Daniel, estou com a camiseta da Águas do Rio. Você é funcionário da Águas do Rio? Estiver lá com o presidente Alexandre Bianchini e disse que eu mandei um abraço para ele. Fiquei muito bem impressionado, viu, Daniel, quando eu conheci o presidente da Águas do Rio. Tem muitas reclamações ainda. Mas o importante, mais importante de tudo, é que você, Daniel, está prestigiando aqui o nosso Fala Baixada. Por isso, eu agradeço muito em nome de toda a nossa equipe, viu? E quero te fazer um convite. Assume aqui o nosso Fala Baixada neste momento. Daniel, da cidade do Rio de Janeiro, super fã do nosso Fala Baixada. Eu também sou super seu fã. Valeu, Daniel. Muitíssimo obrigado. Valeu, Jorge de Duque de Caxias. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também a todos vocês, sintonizados aqui na CNT, acompanhando o programa que defende você. Vamos a um intervalo rapidinho. A gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em Nilópolis, moradores da Rua Sofia, não sabem mais para quem apelar. A desordem tomou conta da rua. Chamaram o Fala Baixada, Marcelo Lima esteve lá, fez a constatação e você vai assistir junto comigo, aqui no programa Que Defende Você. Mauro, estamos em Nilópolis e a nossa redação recebeu uma denúncia aqui da Rua Eliseu, esquina com a Rua Sofia, sobre muitos carros abandonados no local, ocupando a calçada, impedindo o tráfego de pedestres no local. E realmente, o que a nossa equipe está presenciando são carros grandes, carros pequenos que não estão na calçada, mas são carros velhos, abandonados. Tivemos a informação que esses carros pertencem a essa, o que parece ser uma oficina. Tentamos, por várias vezes, bater e conversar com alguém, mas infelizmente, Mauro, não conseguimos conversar com ninguém, tá? Está trancado, mas a entrada da oficina fica na Rua Eliseu, em Nilópolis, no número 2.266. Muita gente já falou com ele por causa desses caminhões aí, que ficam aí parados, já teve vários assaltos por aqui, é uma rua aqui tranquila, mas por conta desses carros, não é só o caminhão, aquele lá, esse daqui, aquele fusca azul, aquele burgão ali, que está ali, aquele branco, e sem contar com os carros que estão ali, naquela rua ali, que é a Rua Sofia. Então, muitas das vezes a pessoa vem, se esconde ali, já muitas pessoas... Tem uma senhora que estava indo para casa, vindo da igreja, foi abordada ali por um elemento, acabou assaltando ela. A gente fala com o dono, não eu, mas aqui... Você não sabe o nome dele? Muito conhecido aqui como Aladim. Aladim? É. A gente fala com ele, eles fazem, se quiser denunciar, quiser falar, vai na prefeitura, porque esse terreno aqui pertence à prefeitura. Então, ali dentro é um terreno que tem tudo. Água acumulada, sujeira, mosquito, principalmente rato. Caminhão abandonado, está vendo? Sem a menor condição de rodagem, tudo enferrujando, obstruindo uma boa parte da calçada, onde os moradores dizem, e têm medo, de meliantes que se escondem aqui atrás. Não só para usar drogas, como também aguardar um desavisado, uma pessoa que esteja passando por aqui, tranquilo. Estou em casa, estou na minha rua, estou quase chegando em casa, eu vou caminhar com tranquilidade. Mas, infelizmente, alguns dizem que estão sendo assaltados no local. Esses meliantes estão saindo de trás desses carros aqui. Está na rua, mas é mais um carro abandonado. Tainá, vocês têm o costume de passar por aqui à noite? Sim, muito. Tem medo de passar por causa desses carros abandonados, trazerem algum risco? Sim, geralmente sempre fica algumas pessoas dormindo ali atrás. Vimos vocês caminhando pela rua, porque as calçadas estão obstruídas. Estão ocupadas com um monte de carro que podia sair tirada aqui, né? Esse monte de carro velho obstruindo a calçada, o senhor que está passando sempre por aqui, incomoda muito? A mim não incomoda, não. A mim não incomoda, não, porque eu sou trabalhador, eu passo sempre aqui, eu sou morador, aqui não me incomoda, não. O que incomoda mesmo aí é a falta de médico, não tem médico em Lopes, tu passa mal, não tem uma SAMU, não tem nada para te socorrer, eu só acho que me incomoda aqui, mas fora disso está tudo certo. Mas o senhor concorda também que, por não ter saúde em Nilópolis, a água parada junta mosquito nesses carros velhos, não contribui também para piorar a situação? Eu acho que sim, dependendo da situação, assim, porque a dengue está aí, a doença está aí, se essa doença é maldita coronavírus, está aí, entendeu? Agora é a doença do macaco agora, né, meu? Mas fora disso está tudo certo, valeu? Vagabundos, quando vêm assaltar, eles escolhem um ponto estratégico para a vítima. Fica escondido atrás desses carros velhos? Atrás desses carros, é, é. Mas até que o rapaz é gente boa, só que não tem lugar para ele guardar esses carros, entendeu? Cracudos também, passam aqui cracudos, eles roubam. Esse outro caminhão está com a caçamba basculhada, mas repare que a sujeira embaixo dele aqui, ó, e a rodagem toda enferrujada já mostra que ele é mais um dos carros abandonados no local, bem como esse enorme ônibus que também foi largado por aqui. Muita sujeira, muitas fezes no local. Com certeza, moradores em situação de rua estão usando, o cheiro aqui está horrível, estão usando esse canto aqui, não só de vaso sanitário, né, como também para se esconder. Agora, eu vou pedir para o cinegrafista mostrar, tem que tomar cuidado para não pisarmos nas fezes que estão por aqui, roupa de cama largada nesse canto aqui, alguém está fazendo uso desse local. Pedi para o câmera inverter, o cheiro aqui está horrível, fica até complicado falar e respirar aqui no local. Aqui, Mauro, um carro da White Martins obstruindo 100% a calçada. Infelizmente, não conseguimos encontrar ninguém, a oficina está trancada, ninguém apareceu para receber a nossa equipe e explicar por que dessa quantidade de carros abandonados no local. O fato é, os moradores estão muito incomodados. Isso já é questão de educação, dele procurar esses moradores e tentar descobrir como ele pode resolver esse problema. É com você no estúdio. Ô, Aladim, resolve isso, hein? Aladim, se você encontrasse a lâmpada, esfregasse assim a lâmpada... Aladim, encontrou a lâmpada. Você ia fazer um pedido para tirar esses carros aí, em frente à tua oficina? Pô, está atrapalhando a vida das pessoas, Aladim. Vê se você resolve isso, se dá para ajeitar, arrumar melhor dentro da tua área ali, do teu galpão, né? Da tua oficina, né? Pessoal está fazendo suas necessidades na calçada, se bem que tem até uma privada ali em frente. Ô, Marcelo, deixa eu ver essa privada aqui. Tem uma privada ali, as pessoas podem... Não, não, estou brincando, isso aí não tem nada a ver. O certo é que a prefeitura também não está fiscalizando nada. Está uma desordem total, né? Um secretário lá do gabinete do prefeito, ou um secretário de governo, manda uma fiscalização lá. Aquele escarro velho ali pode ser rebocado e ir para o depósito. Não pode ficar. Daqui a pouco a cidade fica totalmente... Totalmente já... Não está totalmente, mas está bem bagunçada, pelo menos nesse trecho ali na Rua Sofia, que fica bem próximo ao centro da cidade de Nilópolis. Ao centro. A prefeitura está fazendo obra ali da passagem subterrânea, está fazendo uma calçada nova, está ajeitando os muros da supervia, está embelezando por ali. Mas tem outros lugares que não estão sendo vistos pela prefeitura e precisa ser visto. O contribuinte, o comerciante, precisa entender que a cidade, os moradores, os seus vizinhos, não merecem que você faça isso. O Aladim, dá uma olhada aí. Bem, fazendo um pedido aqui, na boa, na esperança que o Aladim resolva esses graves problemas que estão incomodando os moradores. Tem um morador ali que não está incomodado com isso. Ele está incomodado com a falta de médico, com a falta de remédio, com a falta de atuação da prefeitura. Está certo também. Agora, um carro, o Marcel Lima colocou bem para ele, um carro ali abandonado também vai causar problemas de saúde, né? É mosquito, é chikungunya, é dengue, é tudo que... Hum! Vamos ver se melhora, né? Tem um zap aqui. Trem do ramal de Japeri coloca passageiros em risco ao viajar com a porta aberta. Final de zap, 4-4-6-6. Quem mandou foi o Wagner. Mostra aí. Olha que perigo, gente. Mas está numa velocidade danada. O trem é a supervia mesmo. O nosso ventilador, o Wagner, está dentro de um trem, passou outro trem por ele. Ele está com a porta aberta, a porta do lado de cá e passou um outro trem. Ele está, cuidado, Wagner. Eu acho isso uma irresponsabilidade tão grande. Uma, muitas vezes, é da própria supervia, que não tem mecanismo, está enguiçada as portas. Outras, muitas outras vezes, de vários passageiros que trancam, que colocam o pé na porta, que querem tomar um ventinho na cara. Não sei o que é esse tal de ventinho na cara. Muitas vezes causa acidente, gente. Valeu, Wagner. Está preocupado com o transporte ferroviário. Aliás, o transporte ferroviário anda uma bosta no nosso estado, né, gente? Há anos que essa supervia vem devendo muito à nossa gente. Fotos dos nossos telespectadores. Aqui do lado de cá, o Fábio de Belfor Roxo. Estou assistindo o Fala Baixada. Manda um alô para o povo do Parque São Jorge. Alô, Fábio. Alô para todos vocês do Parque São Jorge, na nossa querida Belfor Roxo. Fábio, eu estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Assume aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui. Você só não. Você e toda a nossa gente do Parque São Jorge, em Belfor Roxo. Esse é o Fábio. Obrigado, Fábio. Do lado de cá, o Orlando, da cidade do Rio de Janeiro, prestigiando a gente. Está ligado no comercial da Leve Saúde. Orlando, se você não tem plano de saúde, dá uma ligada lá para a Leve. É o telefone aí, ó. 39523333. Valeu, Orlando. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Assume também o nosso Fala Baixada aqui, porque você manda aqui no nosso Fala Baixada. Orlando, da cidade do Rio de Janeiro, Fábio de Belfor Roxo. E aí, todos vocês, peço licença, para mais um intervalo. A gente volta rapidinho, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor está on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 39523333. Falei muito rápido? Vamos lá. 39523333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia, viu gente? Obrigado mesmo. Aqui, moradores da rua Guimarães Rosa, no Jardim Glória, em Duque de Caxias. Eles ficaram olhando, começaram a asfaltar a rua. Ah, maravilha, fizeram festa. Foi um sucesso. Aí veio o prefeito, veio todo mundo. Começou o asfalto, sabe o que aconteceu? O asfalto parou pela metade. Mauro, a gente queria entender por que duas realidades na rua Guimarães Rosa. Uma, aqui, com sistemas de águas pluviais, sistemas de esgoto, asfaltado, ralos para receber as águas das chuvas. E a outra realidade da rua Guimarães Rosa é essa, sem saneamento, sem asfalto, sem dignidade. Vi que você está vindo aqui da rua onde é asfaltada, mas esse trecho aqui não foi asfaltado. Sabe por quê? É, porque isso aí é uma briga feia, um pedacinho que falta só asfaltar e não asfalta. Pedacinho de nada, uma briga de nada, quem sofre é o povo. Mesmo você que mora na rua que é asfaltada, acaba se prejudicando, porque passa aqui de carro a pé, pisa na lama. Isso aí, isso mesmo. Passa agora, vou ter que ir ali, na padaria ali, comprar um pão, tem que passar na lama. A rua foi asfaltada só praticamente a metade, a outra metade não. Por quê? Sabe? Pô, cara, pior que eu também não sei por quê, entendeu? Porque eles asfaltaram um a outro, ficou só esse pedacinho de rua aqui, da Alice Viterbo, e esse da Guimarães Rosa aqui, entendeu? E eu não sei o porquê que eles fizeram, aí, perto da outra eleição, e agora voltou, e não fizeram, aí não fizeram mais nada, falaram que ia deixar para outra eleição, entendeu? E continua isso aí que vocês estão vendo aí, ó. Além da falta do asfalto, também não tem sistema de esgoto. Não tem também, não tem. Pode ver que aqui está até vazando, tudo vazando, entendeu? Essa água aqui é a água do esgoto, que está vazando do sumidor. É o esgoto deles que eles vêm, para jogar nessa que tem asfalto ali, ali ainda tem, mas aqui não tem. Aí eles vêm, só que o cano passa aqui, conforme o caminhão entra aqui para entregar as coisas, aí quebra o cano e fica assim, entendeu? Desse jeito aí. Ora, os moradores da rua Guimarães Rosa até vão tentando amenizar a situação, olha aqui, como sempre, botando um pouquinho de cascalho, aquele resto de material da obra para amenizar, mas a lama, Mauro, toma conta, principalmente dia de chuva. Quem ainda tem uma condição, bota um pouco de concreto, pelo menos na sua porta, para poder conseguir acessar principalmente com os carros. Você mora aqui na rua Guimarães Rosa, né? Até de carro o dia de chuva deve ser difícil de passar aqui. Fica tudo cheio aí, cara, fica muito ruim, é só esse pedacinho aqui da gente aqui. A gente fica impressionado, porque asfaltar a rua quase toda, é só esse trecho aqui. É um pedacinho que não, verdade, e enche tudo, fora lixaiada e tudo. E você também tem problema que não tem sistema de esgoto também? Também não, não tem saneamento básico não. O rua Guimarães Rosa precisa, Mauro, que sistema de esgoto funcional e principalmente um asfalto para ter o mínimo de dignidade. Direto da cidade de Duque de Caxias, eu devolvo para você nos estúdios do Fala Baixada. Que coisa mais desagradável. Eu queria falar diretamente com o prefeito de Duque de Caxias, prefeito Wilson Miguel. Prefeito Wilson Miguel, qual é a justificativa que o senhor daria para os moradores dessa rua que a gente acaba de mostrar, essa reportagem do Aécio Lobão, para justificar essa verdadeira covardia que a sua administração, que o seu governo, faz com os moradores da rua Guimarães Rosa? Qual é a justificativa, prefeito? Pelo amor de Deus. Manda uma equipe lá, tem secretário de obra, tem, tem secretário de serviço público, tem, tem secretário para tudo. Dá para dar uma ida lá, tem gente lotada no seu gabinete, tem assessor, muitos assessores. Manda lá ver, fazer um levantamento, é só um pedaço de rua, pode ser feito com a obra direta, né, obra direta da prefeitura. Hum, tem que esperar uma emenda parlamentar, um recurso extraordinário, tem que pedir recurso ao governo federal, governo do estado, não, 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 prefeito Wilson Miguel, resolve isso, por vão, olha isso aí, se o senhor morasse nessa rua, prefeito, aqui, se o senhor morasse nessa rua aqui, teria resolvido? O Gustavo está dizendo que não, que é isso, Gustavo, como não teria resolvido? Eu não acredito que o prefeito não resolveria se ele morasse em qualquer casa dessa aqui. Aliás, hoje eu pedi para fazer um contato com o seu gabinete, eu queria fazer uma entrevista com o senhor aqui, aqui no nosso Fala Baixada, um programa inteiro vai falar não só dos problemas, mas das realizações do seu governo em Duque de Caxias, viu, prefeito Wilson Miguel? Mas coloca na pauta aqui, um pedacinho à toa de rua, né, gente? Um pedacinho à toa. Vamos a fotos dos nossos telespectadores, o Bernardo e a Nicole, são de Seropédica. Alô, Bernardo, alô, Nicole, olha que maravilha, gente. Ligados no programa, somos do Jardim Maracanã, valeu, Bernardo, valeu, Nicole, estou muito orgulhoso com a presença de vocês aqui, sério, estou falando sério, na boa. Muitíssimo orgulhoso, honrado, feliz com a presença da Nicole e do Bernardo também. Assumem aqui, vocês dois, ó, vai falar assim, ó, agora nós mandamos lá no Fala Baixada, é isso aí, vocês dois mandam aqui no Fala Baixada e o povo da nossa querida Seropédica, também especialmente do Jardim Maracanã, né? Que bacana, né, gente? O Paulo de Duque de Caxias, olha aí a minha foto, que é isso, hein? Pinta de embaixador, lá, pô, pinta. Olha aí a minha foto, estamos juntos. Valeu, Paulo, estou muito orgulhoso com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, muitíssimo obrigado. Assume o nosso programa, você manda aqui, Paulo de Duque de Caxias, Nicole Bernardo de Seropédica e também todos vocês. Ainda tem Fala Baixada hoje, nós voltamos rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Rocha ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto pra quem quer cuidar, de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no Zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, ser sentuda na internet, até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Assistindo a gente neste momento, Renan Martins e Tales Lacerda. São estudantes da Faculdade de Medicina da Unig. Daqui a pouco já serão médicos, mas prestigiem o nosso Fala Baixada. O Renan, uma pessoa espetacular, gente estudioso. E o Tales, uma grande liderança da nossa cidade de Seropédica, um futuro brilhante. Quero cumprimentando os dois, cumprimentar todos os telespectadores do nosso Fala Baixada. Olha só, tem mensagens aqui. Mensagens. O Márcio de Campos dos Goitacazes. Diz o seguinte, olha só. Mando, você está falando em gabinete de prefeito lotado? Você tem que ver como está super lotado o gabinete da prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Azeredo. Segundo o Márcio, no norte do estado do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, em torno de mil pessoas lotadas no gabinete da prefeita. Ah, que isso? É sério? Ô Márcio, o que estão fazendo os vereadores aí de São Francisco de Itabapoana, o próprio Ministério Público, né? Que não investiga essa prefeita, porque manter mil pessoas, gente? Ô, não uma, duas, dez, vinte, cinquenta, não, não, não. Mais de mil, em torno de mil, diz aqui, para ser mais preciso, a mensagem do Márcio, que é de Campos, mas conhece bem lá a história da prefeita Francimara Azeredo. Francimara, pelo amor de Deus, né? Ô, vereadores, a começar pelo presidente da Câmara de São Francisco do Itabapoana, não vai fazer uma investigação, não? Vocês não vão investigar nada? É isso mesmo? Que bagunça, hein? Tô pensando que é só aqui da Baixada? Lá no Norte Fluminense também tá igual ou pior. A Nina, te desejo paz, saúde e felicidades hoje e sempre. Valeu, Nina. Muito obrigado, Nina. A Aparecida do Rio de Janeiro, gosto muito do seu programa, Fala Baixada. Sou de Santa Cruz. Alô, Santa Cruz. Alô, Aparecida. O Marcelo Henrique é de Belfor Rocha. Esse prefeito tem que olhar para o Belfor Rocha, não tá fazendo nada pelo povo. Tá reclamando aqui do prefeito Vaguinho. Flor Soares é de Japeri. Boa noite, estou assistindo do Fala Baixada. Valeu, Flor Soares. A Núbia de Nova Iguaçu. Boa noite, Mauro. Boa noite, Núbia. Obrigado. O Sérgio de Meriti. Adoro assistir o programa. Muito boas reportagens de vocês. Valeu, Sérgio. Obrigado pelo prestígio. O Jefté Souza de Mesquita. Alô, Jefté. Boa noite a todos os colaboradores do programa. Muito bom o retorno ao horário das 23 horas. Gosto de assistir esse programa, pois é positivo. sobre o comando do Mauro Vasconcelos. Me chamou de senhor, mas eu não vou chamar, é direto. Mauro Vasconcelos, que negócio de senhor. O Mauro Silva, meu xará, é de Nova Iguaçu. Mauro, eu comprei uma TV Samsung para ver melhor o seu programa, ter uma imagem melhor. Esse aparelho não deve ter três anos de uso. E já queimou o display. Que é isso? Aqui em casa, é só eu e minha varoa. Quase não ficamos em casa. Só na hora do programa, espero. Agora, como é que eu vou ver o seu programa? Mauro, dá um puxão de orelha no pessoal da Samsung por mim. Claro. Alô, Samsung, como é que vocês vêm de uma porcaria de uma televisão que, em menos de três anos, já está pifando, irmão? Por que eu não entro em contato lá? Ô, Mauro Silva, vai perturbando lá, perturbando não, vai exigindo os seus direitos, né? Acho que tem condições de entrar na defesa do consumidor, viu, Mauro Silva? Reclamando de uma fábrica de televisores que eu tenho convicção, certeza, não tenho, que a intenção dela não é vender um produto todo ferrado, né? Pô, até me ligou, hein? A minha lá de casa nem é a Samsung, não, mas eu estou querendo trocar, estou até pensando se vou comprar essa Samsung mesmo ou não, ou uma outra, né? Alô, Samsung, resolve isso. O Luciano de Magé, sou do Jardim Bela Vista, que excelente programa, diz o Luciano de Magé, valeu, Luciano. A Cláudia de Queimados, aqui, Queimados tem uma audiência, gente, ó, espetacular. Sou morador do bairro Campo Alegre, queria tirar uma dúvida sobre a nova, dúvida sobre a nova concessionária da CEDAI, a Águas do Rio. A empresa está na minha rua instalando hidrômetros, porém, estão cobrando um valor de R$ 909,00, eu, hein? Como taxa de instalação do hidrômetro. Porém, minha dúvida é, somos obrigado a pagar essa taxa no valor de R$ 909,00 por hidrômetro? Hein? Pode isso, Arnaldo, R$ 909,00. Alô, Água do Rio? Alguém daí responde se é isso mesmo? Hum, acho uma grana, hein? Quase R$ 1.000,00, gente. E se o cara não quiser hidrômetro? Pode recusar? É bom, a gente perder. O Guilherme de Duque de Caxias, sou de Saracoruna e gosto muito de ver o programa. Valeu, Guilherme, também gosto de Saracoruna. E a Emília de Duque de Caxias, sou do bairro Parada Morabi e a obra para melhorar o asfalto das ruas Botelho de Oliveira e Melo Moraes estão paradas há mais de um mês. Alô, prefeito de Duque de Caxias, hein? O Wilson Miguel vê isso aí, obra parada no seu governo, é isso? Não pode, né? Não pode, mas está parado. Estamos encerrando o nosso Fala Baixada de hoje assumindo aqui, um compromisso com todos vocês. Sabe qual? Amanhã, de volta aqui pela CNT, que é a TV que defende você.